Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui bem rapidinho pra mostrar que nós temos faces novas aqui, pessoal. E pode ser que assim que eu postar o vídeo, alguma dessas cabeças tenham saído, né pessoal? Porque elas saem muito rápido. Mas se elas não saíram, clique no link que eu vou deixar na descrição do vídeo que você ainda consegue tá pegando. Então vamos lá, pessoal. Então nós temos essa aqui, tchau um porreiro, né pessoal? Lembrando que pra você comprar é só você clicar ali em comprar e obter agora, né pessoal? E ela vai totalmente grátis pro teu inventário. Nós temos esse daqui, espírito alternativo de Joy, tá bom? Agora pro Halloween é uma boa. Esse daqui também, Indo a Nenhum Lugar. Nós temos também Olhos Espirais animados. Temos aqui, pessoal, esse personagem do Baby Avatar, tá bom? Bacon Jogos. Temos também essa aqui, Coco Grande animado, tá bom pessoal? Temos também esse Big Floppa animação, tá pessoal? Temos esse Sorriso Sinistro. Temos também a Caixa de Correio. O Mini Pelúcia que saiu, tá pessoal? Eu já peguei, mas ele ainda tá disponível, tá bom? Temos também a Mini Mulher Torso, né galera? Temos também a Mini Mulher. São duas, né, parecidas aqui. Mas a diferença eu acho que é só aqui, ó. Nessa partezinha aqui do quadril, né pessoal? E temos também o cara de... Né pessoal? Então eles ainda estão gratuitos, tá bom galera? Ó, eu vou dar uma atualizada aqui pra vocês verem como eles estão ainda gratuitos. Então assim que vocês assistirem esse vídeo, corram lá pegar, tá bom pessoal? E aqui nas cabeças também vocês podem ver que elas ainda estão gratuitas, neste momento que eu estou gravando. Lembrando que essas cabeças, elas saem muito rápido, tá bom pessoal? E também os personagens, eles saem muito rápido, tá? Então assim que vocês assistirem esse vídeo, corram lá pegar. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Então é isso galera, eu espero muito ter ajudado vocês hoje, tá bom? Se vocês ainda não forem inscritos no canal, ajuda a gente a realizar o nosso sonho de bater 50 mil inscritos até o final do ano. Sem inscrevendo e ativando o sininho de notificações e deixando aquele like e assistindo o vídeo até o final, tá bom? Então é isso galera, um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!